Tudo que leva o nome da família Antunes é sinônimo de sucesso, é sinônimo de alegria, de competência, de decência. Essa é a história deles. Ainda mais quando o torneio leva o nome do meu querido amigo, meu querido irmão, Edu, o Eduzinho, ídolo total. Então, não poderia ficar de fora desse depoimento. Meu querido Edu, aos irmãos, aos irmãos, nem vou citar nome, aos irmãos de Eduzinho, a toda a família, o meu carinho, o meu respeito. Esse torneio vai ser um sucesso. Não sei qual deles vai ser o vencedor, não importa, mas o importante é que todos participem de uma coisa bonita, de uma coisa que agrega e uma coisa que nos deixa felizes, como tudo que envolve esses caras aí que levam o sobrenome do seu Antunes. Forte abraço, sucesso absoluto. Eduzinho, estamos juntos, hein? Grande abraço. Oi, tudo bem? Aqui quem está falando é o Adalberto, ex-lateral esquerdo do Flamengo. Estou passando por aqui para fazer uma declaração sobre o Zico que me vigiram. O evento que vai ter homenagem a ele. Primeiro dizer que eu lembro do Zico quando eu ouço a palavra simplicidade, pelo simples fato de ele ser muito simples e muito humilde. É incrível. E tem muita gente que diz, inclusive, que ele não tem ideia da dimensão dele, porque ele fala com todo mundo. E eu acho que é exatamente o contrário. Ele fala com todo mundo e dá atenção a todo mundo, porque ele sabe exatamente a dimensão que ele tem e a importância que é ter um autógrafo, uma foto, qualquer coisa relacionada a ele. Por isso ele dá muita atenção a todo mundo. É dizer que o Zico para mim é uma materialização de um sonho, né? Eu jogava botão quando era garoto, então aquele meu jogador de botão ali, o craque, ele se materializa quando eu tenho a oportunidade de treinar no Flamengo e vê-lo treinar, treinar com ele, jogar com ele, né? E de receber as boas-vindas da parte dele, quando pela primeira vez eu treinei no profissional e ele falou, Adalberto, boa sorte, né? E eu fiquei assim surpreso e falei, nossa, o Zico sabe meu nome. E ainda me desejou boa sorte. Então é uma pessoa generosa, carinhosa e merece tudo o que tem de boa nessa vida. E referência porque, na verdade, ele consegue ter que ser quase que uma unanimidade absoluta, até porque a unanimidade absoluta não existe porque ela é burra, segundo Nelson Rodrigues, no sentido de ser uma referência como jogador, como pai, como amigo. E tenho certeza absoluta que os seus pais estarão contentes, né? O senhor Antunes, a dona Matilde, de ter formado uma família maravilhosa, a família Antunes, que deu vários frutos, né? Em outros jogadores e outras personalidades importantes também. Então, desejo tudo de bom para todos. Um grande abraço, um beijo. Eu gostaria muito de estar aí, mas como dá para perceber, eu estou aqui na Inglaterra porque eu tive que vir aqui para resolver um assunto com meu filho, que eu até lembro agora um detalhe interessante, que eu fui recentemente na casa de uma amiga que estava com um neto e, obviamente, tanto ela quanto o pai da criança são flamenguistas e, quando eu cheguei, ele falou, olha, esse aqui é o Adalberto, o pai do Rodrigo Moreno e ele também jogou no Flamengo. Aí, quando ele falou Rodrigo Moreno, ele até falou, nossa, juro, ele é pai do Rodrigo Moreno? Não é pai do Rodrigo Moreno, mas jogou no Flamengo também. Aí, eu falei, olha, eu joguei e joguei com o Zico. Aí, quando ele falou, Zico? Eu falei, é, eu joguei com o Zico. Ele falou, mas você tem o telefone do Zico? E aí, eu mostrei no meu telefone celular que eu tinha o telefone do Zico. Ele ficou super, assim, encantado com essa notícia e a Helena depois, a Helena Coen, falou que no dia seguinte ele chegou no colégio e falou para todo mundo que ele tinha conhecido um amigo do Zico. Você vê que o Zico, ele consegue transcender as gerações, né? É incrível a capacidade, o carisma que ele tem e eu tenho certeza absoluta que isso não é obra do acaso. É obra de muito trabalho, muita dedicação e muito respeito que a gente tem pela carreira dele. Um grande beijo e um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até logo. Então, galera, me deram a incumbência de falar sobre o maior de todos. Que facilidade isso. Falar sobre o Zico, Arthur Antônio Escoimbra, meu irmão, meu guerreiro, e o prazer de ter jogado ao lado dele. E o prazer de ter trocado passos com ele. E o prazer de ter jogado todas as categorias de base com o Zico. É cômodo, é fácil demais. São só agradecimentos por tudo em que ele proporcionou para mim e para minha família. É o Zicão. Costumo falar que a camisa dele tem que ser dobrada. A camisa dele tem que ser número 20. É 10 dentro do campo e 10 fora do campo. Ajuda todo mundo. Ajudou a todos os meus amigos, a todos daquele grupo. Eu sou suspeito, passei pelo CFZ por 14 anos. Ele me pescou no momento mais difícil da minha vida. É só agradecimento mesmo, viu, Zico? Obrigado pela sua família. Pelo senhor Antônio, dona Matilde. E hoje eu tenho um relar, dei um relar para minha mãe, para meus filhos. Mas, esse agradecimento tem que ser exclusivo para ele, por tudo que ele fez para mim. Foi uma ajuda incrível. Obrigado, Zico. Obrigado, meu irmão, por tudo que você fez por mim e pelos seus amigos. Muito obrigado mesmo. Agradeço não só para mim, mas por todos eles. Galô! Valeu, meu irmão. Deus te abençoe. Amo você. Amo sua família. Conta comigo sempre. Seu parceiro aqui da Ponte Esquerda. Beijo, irmão. Bom dia, Milka. Tudo bem? Acho que essa pronúncia que eu vou fazer agora é uma coisa muito importante, principalmente se falando do Zico. Acho que é uma das pessoas que eu tive o prazer, estou tendo, sempre tive o prazer de ter conhecido. E termos atuado junto, primeiramente contra, né? Pelo meu Fluminense, ele pelo Flamengo. Mas o respeito é muito mútuo de todos esses anos. Quando você fala de Zico, é assim, coisa maravilhosa. Acho que não só o Brasil, o mundo inteiro reconhece a pessoa que ele é, familiar, bom pai, bom avô, como eu. Que transmite pra todos nós uma tranquilidade, uma seriedade muito grande. Então é muito legal quando se a gente passa alguma mensagem em relação a ele. Que eu acho que é muito bacana. Do mais, eu só tenho a dizer, mandar meu abraço, com carinho. E com o pai de Zico, tudo de bom pra essa homenagem que você merece. Ok? Fica com Deus, você e família, um grande abraço. Valeu, irmão. Olá, amigos do Estúdio Futebol. Meu amigo Amilca. Zico faz parte dessa família. Dessa homenagem incrível, mas, pô, teve Edu, teve Nando, teve Antunes, muita gente do bem, cara. Que família incrível. E, Galo, eu não posso falar nada de você, cara. Não posso. Não tem como. O que eu falar vai ser muito pouco, vai ser muito pequeno, de repente, até inexpressivo. Pra tudo que você representa, pra nós, adversários, companheiros, torcida a favor, torcida a contra. Você é incrível, cara. Você merece tudo de bom. Fica com Deus. Olá, meus amigos. Aqui fala o Oscar, ex-zagueiro da Ponte Preta, do Cosmos, depois São Paulo Futebol Clube, seleção brasileira nas Copas de 78, 82, 86. E, depois, fui terminar minha carreira no Japão, no Clube Yokohan Marinos, um dos primeiros jogadores a trabalhar no Japão. Eu fui contemporâneo, adversário e colega do Galinho, do Zico, na seleção brasileira. Com muito prazer, com muito orgulho que digo, porque essa pessoa merece tudo de bom. Essa homenagem é muito justa, porque Zico representa muito para o futebol brasileiro, para o futebol do Japão. Para o futebol mundial, além de ser um craque dentro do campo, é também fora dele, uma grande pessoa. E o que mais me chama a atenção no Galinho, no Zico, é a sua humildade. É uma pessoa que respeita todo mundo, que atende a todos e respeita muito os seus colegas, seus companheiros, dentro e fora do campo. Portanto, eu quero dizer que não estou presente, mas parabenizo a todos pela homenagem que estão prestando a essa grande pessoa, esse excepcional jogador. Que Deus continue sempre iluminando o Zico e que, na sua vida particular, também tenha muito sucesso. E continue no Japão, como ele é muito querido, honrado por todos. E parabéns a todos aí do evento. Gostaria de estar presente, mas não foi possível. Então, mando aí a minha singela e humilde homenagem ao Galinho, mandar um forte abraço para ele. E parabéns a todos pela homenagem e também ao Zico, que está recebendo com todo o merecimento. Beleza? Um abraço a todos aí. Foi um grande prazer que eu estou aqui para falar de 1981, ano que eu cheguei lá na Gávea e conheci o meu grande ídolo, Zico. E, Hamilton, parabéns por essa homenagem nesse jogo de botão, né? Essa é coisa rara. Hamilton, obrigado. Zicão, meu irmão. Fala sempre, Zico. Falar do Zico, para mim, é sempre um grande prazer, né? Tive o prazer de jogar contra, mas o Zico é uma pessoa especial dentro do futebol brasileiro. Fez grandes coisas pelo futebol, chegou a ser ministro. E eu fico contente, né, de hoje poder ser amigo dele. Então, eu acho que é uma pessoa com um coração muito grande e um grande caráter, né? O que hoje, muitos desses atletas hoje, não tem essa qualidade que o Zico teve e que o Zico tem. Então, para mim, é sempre um grande prazer falar dessa fera chamada Zico. Grande abraço a todos. Um abração para vocês. Amilcar, meu amigo, falar da família Coimbra, para mim, é uma satisfação muito grande. Primeiro que eu tive o privilégio de ter nascido no mesmo dia que o Zico. 3 do 3 de 53. Fizemos agora, recente, 70 anos. Zico, para mim, é o maior jogador da história do Flamengo e o maior jogador do futebol brasileiro. Meu ídolo. Tenho uma admiração muito grande por ele. E na família Coimbra, também, eu tive o privilégio de jogar com o Edu. Também, para mim, é o maior jogador de futebol desse Brasil. Digo para você o seguinte, foi um privilégio enorme ter jogado com o Edu e ter convivido com o Zico esses anos todos. Para mim, sem dúvida, o maior ídolo da história do Flamengo e o maior ídolo da história do América. Grande abraço. Parabéns, família Coimbra. Grande abraço do amigo Gaúcho. Aí, eu aqui de novo, o Zico, família Coimbra. Estou sabendo que vai ter uma homenagem agora para a família Coimbra da Copa Edu de futebol de botão, no dia 17 desse mês, no Shopping Boulevard, às 11h30 da manhã. Então, está aqui minhas homenagens à família, que eu amo tanto, que eu sei que tem muita consideração pela minha pessoa também. E eu, é recíproco isso também, né? Obrigado por tudo, família Antunes. Obrigado, Edu. Obrigado, enfim. Todos os irmãos, obrigado. Zico, mais uma vez. Amo vocês. Fico com Deus. Aproveitem bastante. E parabéns pela homenagem aí. Valeu. Tamo junto sempre. Saudações, jubilegras eternas. Hoje eu fui convocado para dar um depoimento e fiquei muito feliz por ser escolhido. Quero falar de uma pessoa que marcou toda uma geração e deixou um legado maravilhoso para o futebol, para o Brasil e para o mundo. Esta pessoa, esse ex-atleta, esse grande homem, chama Zico. Todos nós prestamos homenagem a ele. E aqui eu deixo minha homenagem, meus parabéns, porque eu o conheci bem. Conheci como adversário jogando contra. Conheci como companheiro da seleção brasileira jogando a favor. E conheci e conheço como homem e tenho o prazer de gozar da sua amizade. Portanto, mais uma vez, qualquer coisa que faça e fale no nome do Zico ainda é pouco e será sempre pouco. Meu amigo, felicidade mais uma vez, parabéns mais uma vez, contará sempre comigo. 40 minutos e 50 segundos, cabeçada de Júnior. Alcança Manguito, Manguito domina, incrementa na esquerda para a tinta. Dá na dele, tentou descolar de novo para Júnior, pede bola, recolhe lá de esquerda da grandeira, cruzou pelo malto no tumulto. Chegou Marco Antônio, escorou, opa! Nadio Ror coloca para a corna. É corna que favorece o Mengão e só dá o travoltão, Denis. Marco Antônio simplifica a jogada, Zé Carlos. O Leão faz um aceno para o Paulinho, que está lá na ponta, para que ele chegue na área. Zico cobre o córner. Bateu o Zico pelo malto, a bola vem descaindo para o tumulto, subiu o Rondinelli, cabeçou e entrou! Gol! No Flamengo! Rondi, Rondi, Rondinelli! Numa cabeçada monumental, lá no ângulo direito de Leão, no córner cobrado pela direita, Rondinelli veio com tudo, com disposição, com decisão, com certeza. Um gol do campeonato! Bem, falar dessa família é realmente muito gratificante. Família Antunes Coimbra, através desse ser humano maravilhoso, Arthur Antunes Coimbra, nosso queridíssimo Zico, Juntamente com seus irmãos e mais a sua irmã Zezé, a gente sabe o quanto eles foram importantes no meu crescimento, em tudo aquilo que eu pude extrair de melhor. Meu muito obrigado a esse paizão de amor e de misericórdia, e que ele continue abençoando todos vocês. Valeu família! Antunes Coimbra, um forte abraço do Rondinelli, Tobias, Vugo Galinho, Zé Baiano. Valeu Galo, um forte abraço em você e todos os irmãos. Deus abençoe a todos.